E lá no Brasil Game Show, a gente teve contato, antes de ser lançado, o jogo Medal of Honor Warfighter. E agora a gente... Chega que quase trava, né? Fala aí de novo, rapidão. Medal of Honor Warfighter. Ah, agora foi massa. Então, agora a gente fez análise, jogou e tal, e mostro pra vocês a matéria mais bonitinha desse jogo. E a franquia Medal of Honor está em maus lençóis. Após ter sido um estrondoso sucesso no passado, com alguns títulos de guerra tradicional mais marcantes de todos os tempos, ela resolveu entrar numa brincadeira dos combates modernos de 2010, com uma espécie de reboot de toda a franquia. Agora chega a sua continuação, Medal of Honor Warfighter. E a gente precisa ser sincero, fomos um pouco inocentes ao pensar que a proposta de trazer esquadrões famosos do mundo todo poderia acrescentar algo realmente significativo a esse gênero. E não aconteceu. Na campanha, que dura cerca de 6 horas, poucos serão os momentos que o jogador irá conseguir sentir alguma surpresa. A não ser que você nunca tenha utilizado um direcional pra andar e outro pra mirar. Os vários cenários destruídos, os gritos constantes e barulhos de metralhador vão ser tão parecidos com tudo que você já viu, assim como na velha fórmula de cenários lineares, recheados de animações bonitas a cada 10 minutos. A verdade é que Warfighter tinha uma missão muito difícil, que era entrar em um mercado onde todo tipo de jogo já imaginado desse gênero já existia. Pra citar alguns, Calfduddy e suas inúmeras versões agradam aqueles que procuram um multiplayer rápido e recompensador. Battlefield proporciona uma das melhores experiências online já disponíveis, principalmente quando levados em contra seus esquadrões. Pra abrir mais o leque ainda, clássicos como Team Fortress 2 também são responsáveis para a diversão descompromissada e bem-humorada. E até mesmo a franquia do Halo permite que aqueles que querem atirar um pouquinho, mas gostam de uma ficção científica, estarem também muito bem servidos. Um mercado extremamente competitivo e a receita de Warfighter de tentar fazer a mesma coisa se os competidores mais diretos não deu certo. Relegando ao game mais um título de FPS sem muita coragem no mercado. No fim das contas, todo mundo acaba tendo que encontrar no meio desse tiroteio todo alguma inovação pra elogiar. E da mesma forma que o uso de gatilhos pra simular um rastejo em Modern Warfare 3 aparecia como suspiro de tentar algo diferente, as cenas de perseguição de automóveis da campanha Warfighter são as que conquistam maior destaque frente a horas de jogo que não conseguem marcar muita presença. É esse o mal de qualquer um que quiser entrar nesse estilo dos dias de hoje. Quase tudo já foi feito nos FPS e as empresas estão ficando boas demais em executar a velha fórmula de bolo. Pra entrar e cair de vez no gosto do povo, vai ser preciso um ingrediente especial que o Warfighter não conseguiu oferecer durante sua curta história. Ah, mas claro, pra uma gigantesca parcela desse público, games de tiro em primeira pessoa só servem pra dar uma boa competição online e nesse sentido a execução do projeto aqui foi legal. Até mesmo inovadora. Um sistema chamado de Fireteam coloca o jogador em parceria direta com outro player, e ambos devem se ajudar, seja funcionando como um ponto de spawn no mapa, distribuindo munições dessas pra seu amigo. Assim, a dinâmica de atacar e esconder fica mais relevante, já que sair correndo feito um louco acaba sendo uma grande sacanagem com seu parceiro que precisa de você. Agora, infelizmente, com uma parcela gigantesca de jogadores em outros títulos, precisamos dizer que o conceito de Fireteam é de total mérito de Warfighter, mas não vai ser surpresa nenhuma se outro game de tiro copiar a fórmula e obter mais sucesso em um futuro lançamento. Warfighter nem de longe é um game ruim, se essa é a sua preocupação. Tudo funciona como deveria, mas pra tristeza de seus desenvolvedores, talvez esse tenha sido o seu maior problema. Com 15 jogos de tiro caindo de cada galho no mercado, existem opções mais significativas pra qualquer opção que você procure, desde campanhas mais satisfatórias, até multiplayer mais divertidos, ou com mais oponentes pra encontrar em cada sala a qualquer hora do dia. O Medal of Honor Warfighter chegou no lugar errado e na hora errada pra franquia. Talvez seja a hora de fazer alguma loucura, como até mesmo voltar a lançar algum bom jogo da Segunda Guerra Mundial, quando nós todos já esquecemos daquela época de games onde só existia isso pra jogar. A Olympic Games evoluiu pra Play Game, www.playgame.com.py E agora eu te convido pra clicar aqui nesse quadrado colorido, os que eles se inscrevam aqui dentro, pra se inscrever e acompanhar a gente muito mais perto, e saber antes de todo mundo quando a gente coloca a matéria no YouTube. Né? Aquela parte lá, se você ia não escrever... Se ia não escrever, não sei o que... Os caras estão ficando tristes, velho. Os caras se sentem ameaçados, os caras se sentem abatidos. Você não vai falar nada disso? Não, eu vou falar com ele, se inscreve, que eu te dou um abraço. Parceiro. Parceiro. Beleza. Beleza.